Amigos, olha que interessante, aqui no canal você pode mandar uma foto que você fez comigo durante esses meus 51 anos de carreira, sabe? Aquela foto de fã no aeroporto, em qualquer lugar, ou então com jubilula. Se vocês mandarem as fotos, a gente vai publicar aqui e você vai se ver no canal Cadu e suas aventuras inimitadas. Valeu!